Tem um drinker e vai, tem-nos era haver cair Tem aquele homem que é, vai, tem-nos era haver cair Ai cair, tem-nos era haver cair, tem-nos era haver cair Com as costas numa vaia, muito uma via de rir Com as costas numa valla muito media de rir Ai rir muito media de rir, muito media de rir É que o homem que é para a vida, é que é o homem que é para a vida, é que é o homem que é para a vida, é que é o poder a deteir